Agora é oficial, o Esporte Clube Vitória comunica que acertou o empréstimo do atacante Jonatas Beluso ao Coritiba PR até 31 de dezembro de 2019. Os salários do atleta serão integralmente pagos pelo Coritiba PR. Com essas poucas palavras, o rubro negro anunciou em seu site oficial o fim da passagem do centroavante pelo clube, já que o contrato de Beluso com o Vitória também termina no final de 2019. Contratado em fevereiro, Beluso participou de 10 jogos e marcou dois gols com a camisa do Leão. Na nova casa, ele encontrará com o volante William Correa, também emprestado pelo Vitória ao time paranaense, que ocupa o sexto lugar na Série B do Brasileiro. A diretoria rubro-negra tem aproveitado a pausa da Copa do Mundo para reformular o elenco. Além de Beluso e Correia, já saíram o volante José Elison e o atacante Denilson, ambos para o Atlético Mineiro, enquanto o lateral Pedro Botelho e o meia-bom-joan não afastados. Eles têm contrato até o final de julho e não serão mais utilizados até lá. A saída de Denilson foi a única que não partiu do interesse da diretoria. O jogador era vinculado ao Granada, da Espanha, e foi vendido ao Galo. O Vitória recebeu uma compensação financeira pela quebra do vínculo. Por outro lado, o zagueiro Juan Renato e o atacante Eric já foram contratados. O lateral esquerdo argentino Marcelo Benítez já está em Salvador e só depende de aprovação nos exames médicos para assinar. Ele jogou a última temporada pelo Defensa Y Justicia.